Finalmente nosso último método é para gerar a página mestre da aba, que página é essa daí? No nosso projeto é essa aqui ó, a pessoa peixe, tá? É aquela página que monta a aba, né? Monta as abas, tá? Tá aqui, como é que ela funciona mesmo? Vamos dar uma recordada aqui nela, né? Nós temos que importar todas as páginas que nós estamos fazendo as abas, né? Montando como abas, tá? No caso de relacionamentos um para um, eu tenho que guardar aqui a chave do formulário de scaffold, das páginas de relacionamento um para um Daí aqui eu tenho que adicionar as abas, né? Lembrando que essa aba aqui de detalhes, ela sempre é adicionada Então lá no meu template, ó Deixa eu ir mostrando para você como é que está o template, isso aqui é um pouquinho mais diferente Tá? Lá no começo eu tenho os imports Que são os imports aqui das páginas, tá? Esse import aqui eu deixo fixo, que é o import da página principal Ele vai colocar lá, pessoa, persist page Pessoa, persist page NFE, persist page Venda, cabeçalho, persist page Tá? Então a página padrão de cabeçalho a gente deixa aí Depois ele coloca os demais importes aqui embaixo, tá? Daí ele tem lá o get abas Bem aqui, ó Ele tem as chaves dos relacionamentos um para um Foi o que nós vimos aqui Tá bom? Para ele poder controlar o salvamento dos formulários filhos, tá? Mais para frente ele vai ter Aqui, ó As abas um para um E as abas um para muitos Sendo que essa aba aqui, ó A primeira aba sempre é A aba de persistência da tabela mestre Tá? Então essa primeira aba Ela é fixa Sempre vai ser a Pessoa, persist page Ou a NFE, persist page Ou a venda, cabeçalho, persist page Ou a orçamento, cabeçalho, persist page Ou a compra, requisição, cabeçalho, persist page Por aí vai, tá? Daí vem as abas filhas Aqui, ó Primeiro As abas de relacionamento um para um É diferente, ó O jeito que a gente monta um para um E o jeito que a gente monta um para muitos Tá? Na um para um a gente passa para ela A chave do formulário A chave do scaffold E por fim passa o objeto principal Na um para muitos A gente passa só o objeto principal Mas não passamos as chaves Por quê? Porque ele vai controlar As mensagens e o salvamento do formulário Lá dentro da sua própria página Né? O contato, o endereço, o telefone Como é uma trinca lá Ele vai controlar o formulário E o salvamento dele lá dentro Tá? A pessoa física e a pessoa jurídica, né? Ou algum relacionamento um para um? Não A gente tem que controlar o salvamento Aqui, acima No nível acima Tá? Então aqui nós vamos ter Uma lista de abas One to one Que vai receber esses dois aqui, ó Ok? E uma lista de abas One to many Que vai receber Esses outros caras aqui Tá? Depois Vamos ver o que é que nós temos Mais aqui para frente Temos aqui, ó Um outro conjunto Salvar form One to one Então vamos aqui Onde é que ele tá Tá aqui, ó Salvar forms Salvar forms Daí ele valeu e salva o form Principal aqui Tá vendo? Esse código aqui Permanece Daí ele salva o form Da pessoa física Salva o form Da pessoa jurídica Esses códigos Aqui, ó Esses dois salvamentos Eles vão entrar Nesse cara aqui Certo? Perfeito Vamos continuar E pronto E é isso Tem uma coisinha aqui Que eu vou ter que mostrar Para você Ah, tá Esse atualizar dados Aqui, ó Esse atualizar dados Aqui na pessoa Page O nome dele Não é atualizar dados Tá? Deixa eu ver onde é que ele tá Ele tá aqui, ó Na minha página Principal Eu vou apontar Para ela Uma função de callback Pode ser que eu Queira chamar Essa função de callback Para fazer alguma coisa No caso da pessoa Quando eu seleciono Entre pessoa física Ou pessoa jurídica Tá? Eu chamo Essa função de callback Para fazer essa atualização Ela atualiza Pessoa física Ou jurídica Vou pressionar F12 E aqui embaixo No set state Ele verifica O tipo é física Ah, então Pessoa jurídica É nulo E física Não seria nulo, né Já que o tipo Ele foi selecionado Para pessoa física Tá? E depois disso Ele atualizaria as abas Por que eu tenho isso daqui? Porque se ele selecionar física A aba da pessoa jurídica Vai desaparecer Se ele selecionar jurídica A aba da pessoa física Vai desaparecer Evidentemente Isso aqui é um código Específico Para aqui Para pessoa física E pessoa jurídica Né? Eu não sei se esse código Vai precisar lá na página De compras Na página de vendas Certamente que não Não vai ter pessoa física E jurídica lá Tá? Então o que é que eu fiz aqui No gerador Eu chamei a função De atualizar dados Tá? Então no lugar Dessa função aqui Ó Ser chamada De atualizar Pessoa física Ou jurídica Né? Ela ainda é uma Atualiza callback Ó Atualiza pessoa callback Vai aparecer, né? Atualiza pessoa callback Tá? Mas ele chama Um atualizar dados E esse atualizar dados Eu só coloquei Um set state Ali, ó O nosso atualizar dados Aqui Ele tem uma lógica Que é essa Que eu acabei de explicar Tá? Já o nosso atualizar dados Ele tem um set state Tem aqui, ó Serve para atualizar Algum dado Né? Após alguma ação Numa página filha E aí Vai depender Da lógica Dessa página filha Pode ser que a gente Nunca utilize isso daí Essa função de callback Tá? Perfeito Agora que nós já analisamos O nosso template Vamos ao código Que gera esse cara, né? Vou abrir aqui O fluteraba Mestre detalhe F12 Tá aí Ele começa, então É... Montando o nome da classe Da tabela Do arquivo E ele já chama O método Tratar relacionamentos Ó Eu recebo os relacionamentos Aqui para eu Poder tratar os relacionamentos Tá? Agora eu vou fazer Um laço Nos relacionamentos E no primeiro momento Eu vou gerar o código Relacionado ao one to one Que código é esse? Primeiro O import Quando o import É de one to one Ele importa Persiste page Você vir aqui, ó Quando o código É de one to one Ele importa Persiste page Pessoa física Persiste page Pessoa jurídica Persiste page Quando o código É one to many Lá embaixo Nós vamos ver Ele importa Lista page Ó Contato Lista page Telefone Lista page Endereço Lista page Tá? Ele vai colocar isso Onde? Nos imports E os imports Lá no Mustache Ele vai substituir Esse carinha aqui Ó Tá? Muito bem Voltando aqui Então Continuando no one to one Nós vamos nas chaves Chaves one to one Que é a chave Do formulário A chave Do scaffold Onde é que isso aqui vai entrar? Aqui, ó Ele vai gerar as chaves Da pessoa física As chaves da pessoa jurídica Ou de qualquer outro relacionamento One to one Que existe aí Nas tabelas que você está gerando Tá? Depois, o que é que ele faz? Ele vai gerar O abas one to one O que é o abas one to one? O abas one to one São essas abas aqui, ó Tá? Todas as abas Daí vem o ícone Veja esse comentário aqui, ó Será preciso atualizar o ícone Normalmente Manualmente No código Para um apropriado A aba Sempre que nós gerarmos As páginas one to one O ícone que vai ser gerado É o ícone person Tá bom? Então vai ser Preciso depois entrar Analisar qual é o nome Daquela aba, né? Ah, é compra detalhe Ah, ou então Ah, é requisição Alguma coisa A gente analisa qual é o ícone Vai atrás de um ícone E coloca, tá? Não achei que valesse a pena Colocar esse ícone Lá no comentário Do der, né? Para já gerar Que é automaticamente Uma coisa mais simples A gente deixa para selecionar O ícone depois, tá? Então o ícone vai ser fixo aqui E a gente altera depois Então tá, vai e vem o texto, ó O título que é Atribuído aqui em cima Utilizando o Start Case do Odas Já expliquei isso anteriormente Visible True Veja que o Visible aqui Ele tem uma lógica, né? Ele é Visible Se pessoa física Se o tipo for pessoa física Já o pessoa jurídica Ele vai ser Visible Se o tipo for pessoa jurídica Tá? Mas aqui eu coloquei O Visible True E se houver alguma lógica A gente vem aqui E altera manualmente Tá bom? Daí vem a página Pessoa física Pcist Page Form Key Tá aqui o Form Key Scaffold Key Tá aqui o Scaffold Key E ele passa lá o objeto principal Objeto principal igual widget ponto objeto principal Objeto principal Widget objeto principal Tá? Muito bem E depois ainda no One to One A gente salva o formulário Esse código aqui É equivalente ao código de salvamento do formulário Esse daqui Tá? Salva o formulário pra um relacionamento No caso da pessoa física E aqui Para a pessoa jurídica Esse código aqui É o que está aparecendo aqui Tá bom? Agora se o relacionamento for One to many One to many Um pra muitos Nós colocamos o import Como eu já mostrei E depois a aba Abas One to many Que está aqui em cima Tá aqui Tá? Esse código aqui É o equivalente A esse daqui É mais simples, né? Do que o código lá de cima Tá? E é isso Concluído isso daí Nós terminamos a geração Das nossas páginas Mestre Detalhe Tá? Vamos testar Né? Eu vou executar F5 Daí eu vou abrir aqui A pasta Aqui Flutter Pessoa Vou apagar o conteúdo dela Tá? Não tem mais nada aí Tá aí Página pessoa A pasta pessoa não tem nada Vou apagar o de banco agência também E vou apagar o de banco Também Pronto Banco, banco agência e pessoa Não tem mais nada Tá? Dentro de Flutter Vamos ver se ele já Girou aqui pra mim Se ele já instanciou o servidor Ainda está pensando Construindo Construindo Vamos aguardar Pronto Agora ele instanciou o servidor Vamos lá Gerar pessoa Flutter Pessoa Vou só clicar aqui Pronto Arquivo gerado com sucesso Se eu vir agora na pasta pessoa Aí ó Tá? Ele gerou aqui O código de infra Que eu preciso Que é o service Avio model Gerou os models Pessoa Pessoa Contato Pessoa endereço Pessoa física Pessoa jurídica Pessoa telefone Transportadora São os models Que ele gerou pra mim E ele já gera aqui A minha trinca de páginas Tá? Pessoa detalhe page Pessoa lista page Pessoa persist page Eu vou usar essas páginas? Não Por quê? Porque pessoa Eu já sei que é uma janela Mestre detalhe Tá? Eu vou usar o que tá aqui dentro Mestre detalhe O que é que eu vou usar Daqui de dentro? Vou usar a pessoa page Vou usar a pessoa persist page Pessoa lista page Essa aqui é a página de aba A página da aba Página mestre da aba Essas três São a É a trinca De páginas mestre E todas as outras São as páginas De detalhe É um detalhe importante Pessoa física E pessoa jurídica Ele gerou as três páginas Também A trinca Mas nós sabemos Que nós não queremos Usar esses caras aí Nós queremos usar a página One to one Que é essa daqui Tá? Então no momento que você for Aproveitar essas páginas Você vai tirar essas daqui Tá? E só vai renomear essa daqui Tira o one to one E deixa a page Tira o one to one E deixa a page Tá? E essas páginas aqui É a que você vai utilizar Evidentemente que você não vai usar Cliente, colaborador, contador Esses aqui você não vai precisar utilizar Tá? Por que não? Porque nós vamos criar páginas específicas Para eles Mas como eles são filhos de pessoa também O gerador não quer nem saber Ele vai lá e gerou Tá? Ele não gerou cem por cento Porque está faltando alguns comentários Nessas tabelas ainda Então essas daqui Você pode dispensar Não precisa Tá? Fornecedor Tá bem Nós vamos ter uma janela Só para o fornecedor O que é que sobrou? Sobrou exatamente as páginas Que nós temos no nosso projeto Aqui ó Dentro de pessoa Tá? Essas páginas aqui São as que nós temos aqui Você vai copiar isso aqui Vai colar nessa pasta aqui E pronto Aí claro né Se você estiver fazendo Uma outra janela Que não seja a pessoa Você vai colocar nas rotas Precisa vir aqui nas rotas Vai colocar aqui a rota da página Que você está criando Tá? Para que ela seja encontrada Para que funcione devidamente Tá bom? Mas a princípio O exercício que eu vou passar para você É em cima ainda De banco Agência E pessoa Tá? Depois né Eu vou mostrar para você As demais páginas do cadastro Tá bom? Muito bem Geramos pessoa Vamos gerar banco agora Banco Arquivos gerados com sucesso Nós viemos aqui em banco Ele gerou lá O modelo do banco Gerou o serviço do banco Gerou a via o modo do banco Ele também gerou o banco agência Porque banco agência É filha de banco Tá? Mas eu não preciso de banco agência É para mim a janela do banco É um banco com janela simples Tá? Ele gerou a lista page A persist page E a detalhe page São esses caras que eu vou usar mesmo Eu só não vou usar daqui Banco agência Eu posso dispensar Mas esses caras são os que eu vou usar para o banco Mas ele também gerou uma pasta mestre de detalhe Por quê? Porque banco tem um filho Como assim banco tem um filho? Se você vier na tabela Explicando mais uma vez Tabela banco agência Tem o ID banco Tá? Então banco agência é filho de banco? É Só existe uma agência bancária Porque existe um banco Né? Não existiria uma agência bancária Se não existisse esse banco Tá? Ou se não existisse esse banco Como é que existe uma agência do banco? Né? Então agência É uma entidade que só existe Porque o banco existe Ela é filha de banco Tá bom? Em termos conceituais Agora Nós vamos criar uma janela mestre de detalhe Com banco e agência Tendo lá o banco e a sua lista de agências Não Nós vamos criar uma janela para o banco E uma janela para as agências São duas janelas diferentes Tá? Então no nosso caso aqui de páginas Nós não vamos usar essas páginas aqui de dentro Mas se a gente quisesse Né? Criar É Uma página mestre de detalhe Entre banco e banco agência Nós íamos utilizar essas páginas aqui Tá bom? Ok Finalmente vamos construir banco e agência Né? Como é que vai acontecer? Banco Agência Pronto Arquivos gerados Ele gerou aqui para a gente o banco e agência Aqui fora ele gerou A view model O service O modelo E as três páginas E gerou também um model para o banco conta caixa O banco conta caixa é filho de banco agência? É sim Lá no banco de dados O banco conta caixa tem o ID do banco agência Tá? Eu só tenho uma conta Porque existe uma agência Aquela conta é uma conta do banco Quando você tem uma conta corrente É uma conta corrente do banco do Brasil Não é? No entanto aquela conta corrente está vinculada a uma agência Ah, essa agência é centro Essa agência é sei lá o que Tá? Você não tem uma conta vinculada direto ao banco Sem uma agência Então a conta é filha de agência Que é filha do banco Tá bom? Por conta disso O nosso gerador encontrou esse relacionamento E gerou aqui o mestre detalhe Então se nós tivéssemos criar uma janela De agência com todas as contas caixas Embaixo, né? Com muitos detalhes Nós usaríamos esse conjunto de páginas aqui Como nós vamos fazer uma janela simples de banco agência Nós vamos usar esse conjunto de páginas aqui Esse conjunto de arquivos, né? De páginas são essas três Vamos usar essas três páginas aí Tá bom? Os demais arquivos são os arquivos de infra O modelo, a view model e a service Tá? Agora o que é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte Você vai pegar esse projeto O projeto Fênix Vai fazer um backup dele Guarda Ou deixa lá o backup que está no repositório Daí você vai entrar aqui No model E vai apagar os modelos relacionados a banco Que é só o banco, né? Apaga o banco Daí você entra no service Apaga o banco service Entra na view model Apaga o banco view model Vai na view E apaga as páginas do banco Aqui, ó Apaga as três páginas, tá? Daí você vai gerar esses arquivos No gerador E vai colocar no lugar desses Que você apagou Ou você gera os arquivos E substitui por cima desses aqui E vai testar Tá? Pra ver se está funcionando Né? A mesma coisa você vai fazer Com o seu servidor Você vai gerar o código De banco no seu servidor Vai substituir os arquivos Que estão lá E vai testar Vai testar o servidor Vai testar o cliente Pra ver se vai funcionar Do jeito que ele está funcionando Neste momento Com esse código Que a gente fez manualmente Tá bom? Você vai fazer isso para o banco Vai fazer para o banco agência Vai fazer para a pessoa Tá? Se você encontrar Alguma coisa estranha Algum problema Algum erro Algum bug Você deve reportar Lá no Trello Para a gente Tá? Nas próximas vídeo-aulas Eu já vou mostrar para você Como gerar as páginas Para os demais As demais páginas Né? As demais tabelas Do módulo cadastro E a gente vai concluir O cadastro Para a produção Que é para poder a gente Avançar aí Para o módulo financeiro Tá?